Tu és divina e graciosa, estátua majestosa Do amor por Deus esculturada e formada com ardor Da alma da mais linda flor, do mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela de sombra de vela O teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sob a rosa e a cruz do arfante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração sepulta o amor O riso, a fé e a dor Em sândalo isolente, cheio de calor Em votos tão dolentes como um sonho em flor És lá que estrela És mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo Em todo o resplendor A santa natureza Perdão Se ouso confessar-te Eu hei de sempre amar-te Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus, quanto é triste A incerteza de um amor Que só me faz penar E esperar Em conduzir-te um dia aos pés do altar Jurar Aos pés do inipotente Em prece comovente De dor E receber a unção Da tua gratidão Depois de remir Meus desejos Em nuvens De beijos E de te envolver até Meu padecer De todo o fenecer E de todo o fenecer E de todo o fenecer